Obrigado. 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 Foi um homem que sempre se bateu antes, durante e depois da queda do regime. E, no fundo, aquilo que nós hoje temos de fazer é lembrar esse fato e lembrar que o Nari também não podia ter feito o que fez sem o apoio de Améria dos Juros. Eu acho que não se pode separar, quando se fala do Nari e da sua ação política, não pode separar-se da figura de Améria dos Juros. Porque eu creio que, sem a vida dos Juros, não poderia ter feito a vida que fez, a vida política que fez e o nível de combate afixir. Por outro lado, eu penso também que há um segundo aspecto, e com isto acaba a minha intervenção, que é importante é que temos a assistir hoje também. Um renascimento progressivo da Fundação. A Fundação passou uma fase difícil e, de facto, hoje podemos dizer, graças à ação aqui da Isabel e das pessoas que a acompanham, que a Fundação hoje, esta senhora representa também, no fundo, um renascimento da nova vitalidade da Fundação. E, portanto, hoje é um momento, creio, interessante para todos nós. E, portanto, a segunda, agradeço. Muito obrigado a que lhe fale. Obrigado. 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 de candidaturas, cerca de 34 em julho, foi uma tarefa para fazer tudo para os membros do júri, dada a qualidade destes palavras. Daí o meu profundo agradecimento ao júri. O Pémio Magistro Mágico foi instituído em 1998 com o objetivo de belargoar a autóctua de trabalho académico de investigação realizados no âmbito da história do CEP. Desde 2011, este prémio é atribuído com o apoio e a colaboração da Fundação UEDP e queria agradecer muito o papel relevante do meu querido amigo José Manuel dos Santos. Em 2021, portanto este ano, foi um trabalho refugiados espanhóis em Portugal, entre a repressão comercial e a solidariedade popular em nossas instituições de 1945, que constitui a pese de doutoramento em História e Moderno e Contemporânea de Fábio Verde, que saía do Instituto Técnico e ganhou o primeiro prémio. Como vem sendo árbitro, foi também atribuída uma menção honrosa à pese de doutoramento em Estudos Portugueses, reconstruí-la e enterrada através do conflito, uma abordagem às agriculturas africanas em campo portuguesa de Noemi e Alfieri. Parabéns a ambos pela excelência dos seus trabalhos. Duas palavras apenas para lhes dizer que desde 2020 a reformação tem sido uma série de transformações, o sentido de me organizar e de a preparar para isto. Alterámos o seu nome, passando a chamar-se Fundação Mário Soares Maria Barroso, como disse o Vasco, que eu também, portanto, muito obrigado a ele, o pai nunca tinha feito, mas que se não tivesse uma mulher admirável que teve, acompanhar a admirável que foi, e que teve um papel muito importante, uma luta contra a ditadura e também porque foi uma voz singular na cultura portuguesa, e nós nunca os passamos. Esse é o nosso objetivo, promover uma cultura cívica e democrática inspirada nos legados de Mário Soares e de Maria Barroso. Modificámos os órgãos sociais e orgulhamos de ter um Conselho Geral constituído por reconhecidos grupos da ciência e da cultura portuguesa. Muitos deles estão hoje aqui, muito nos orgulha, mas sobretudo temos uma estratégia clara para o futuro. A Fundação tem um património único e que é fundamental preservar. Temos o maior arquivo de história contemporânea portuguesa. O meu pai é um homem que guardava todos os seus corpéis desde os seus 16 anos, quando iniciou a sua atividade política e foi sempre extraordinariamente organizado, ao contrário, muitas vezes se disse, e com a detenção dos seus riquíssimos arquivos. Muitos destes documentos estão na Fundação, tratados e digitalizados, mas ainda estamos a descobrir muitos outros, já algumas verdadeiras precisidades, num trabalho que seguramente irá voar e ainda muito pequeno. Além dos arquivos extraordinários do meu pai, os fieis depositários de muitos outros, entre os quais destacaria o espólio de Mário Rui e da Comissão Mundial inteira para os oceanos, que é um arquivo riquíssimo e que muito agradecemos à professora Eduardo Gonçalves e a sua admissão. Temos ainda uma série de espólios de grandes figuras da Primeira República, de membros fundadores do Partido Socialista, de um muito significativo acerto da luta anticolonial entre os espólios, entre os quais destacaria o espólios de Mário Pinto de Andrada, e do mercado federal, da resistência e penurense, entre muitos outros. Somos os únicos que possuímos a coleção completa do Diário Lisboa, mas foi uma doação do Cala Ramos, quase toda digitalizada e ainda durante este ano organizámos um programa curativo sobre o centenário da criação do Diário Lisboa, com congresso e debates de Diário Lisboa 2190. Na atividade possível em termos de pandemia, organizámos também o Coóquio sobre a Ceará Nova, o discurso de programática e intelectualidade republicana, de 1921 e 1979, em parceria com a Hemoteca de Lisboa, e gostaria de enaltecer aqui o papel da doutora Eunice Gonçalves, da diretora, com quem temos mantido uma extensa colaboração. Assinalámos ainda o Dia Internacional da Mulher Cientista, com uma homenagem à professora Maria de Sousa, grande amiga desta casa, aliás, que teve a participação de cientistas ilustres, como Maria Ricardo Reseca, Sobrinho Simões e Rui Costa, e a que se juntou a Presidenta da Fundação Chapalho e Bombe, doutora Amém Noura Bias. A senhora Soares foi o patrônio da promoção do ano académico no Colégio da Europa 2020-2021, e foi a nossa fundação que organizou a exposição Cresceu em Bruges durante todo esse ano antigo. Em 1977, quando foi convidado a fazer o discurso inaugural do ano académico desse ano antigo, diria, cito, como português e como europeu, confio que a Europa, que todos desejamos construir, não aceitará ser um simples clube de países ricos, mas antes de uma verdadeira comunidade, largamente aberta sobre o exterior e fundamentalmente solidária entre as partes que comandaram a julgrafia da história necessária, e que atual se mantém este pensamento. Em simultâneo com a Presidência Portuguesa da União Europeia organizámos na Fundação, que aliás ainda está, a Europa connosco, pretendo sublinar o papel determinante de Mário Soares na adesão de Portugal e enfatizar o europeista público de que ele foi até o final dos seus dias. Como ele dizia, a União Europeia era o projeto político mais original que existia. A Fundação tem estado, portanto, presente e ativa. Integrámos a Fundação Europeia para os estudos progressistas, lançámos guias de pesquisa especificamente elaborados para apoio à consulta e descoberta do património cultural da Fundação, que permitem explorar os nossos arquivos e coleções a partir de pequenas. Temos três guias já lançados até agora em vários países da Europa, para o patrimônio extra-português, o movimento estudativo na oposição ao Estado do Norte. Iremos lançar hoje aqui a primeira versão do novo website da Fundação. E permitam-me que faça um agradecimento muito convido e muito especial à Pering Point, liderada pelo engenheiro Manoel Lopes da Costa, um queridíssimo amigo de há muitos, muitos anos, e que foi o responsável pela sua equipe pela sua concepção e desenvolvimento. Aliás, a professora Fernanda Rolfe depois vai-vos falar do nosso website, do nosso novo website. Trata-se de uma ação fundamental para aumentar a visibilidade da fundação e das suas atividades, distúrbio da sociedade, acompanhando as dinâmicas de transformação digital e de renovação da imagem e da publicação. Procuramos passar uma imagem contemporânea e moderna, combinando uma matriz institucional com uma mensagem atual, próxima e empática. Para um público muito diverso, jovens, comunidade científica, académica, instituições culturais, etc. Estamos a desenhar e a preparar o centenário de Mário Soaza em 2024 e o de Maria Borrosa em 2025, tendo já uma série de projetos pensados em Lisboa e em todo o país. Queremos uma rememoração do ano nacional que mantém a vida, a memória e o exemplo cívico de anos. A primeira iniciativa destas comemorações tem já lugar no próximo dia 13 de dezembro, na Fundação Fámonos de Público, em que é o lançamento do número zero das obras de Mário Soaz, organizado por José Manuel dos Santos, com a comemoração de Pedro Marcos Fomes e três aqui no meu plantão, e editado pela Impressa Nacional Casa da Moeda, sob a direção do fator do Artesimérico. Portanto, como veem, estamos a fazer uma série de iniciativas. Este, aliás, este livro que vai ser lançado no dia 13 da Fundação Carlos Rubén, trata-se do primeiro livro por ele publicado em 1956, sobre o título As Ideias Políticas e Sociais de Teófilo Vaga, que foi uma tese, foi a sua tese. Não foi agora. Mas, sabe, eu fui decidido. E depois o José Manuel das Ponta e isso é o prefácio. E com o prefácio de Vitorio Magrês Rubén e agora com notas de leitura inéditas do Andrés Serra. Portanto, temos um facto similar. Portanto, Sr. Presidente Carlos Moedas e os convidados, a Fundação Mário Soares Maria do Alfonso é património de todos nós portugueses. É preciso manter e passar válida. Continuamos a contar com o protocolo convencido pela Câmara Municipal de Escolar já há muitos anos. O meu pai sempre nos ensinou, ao meu irmão e a mim, as alturas mais difíceis que atravessarmos juntos, porque só é vencido quem desiste de frutar. Esta é uma frase dele, que nos marcou todos nós. Eu lembro-me que o participacionista pôs da sua sede no Arco do Rato. E eu vou ter que se eliminar. Aqui, hoje, tenho dito desde a sua morte em 2017. Lutarei, lutarei aquilo por esta definição. Então, de facto, na equipa não sou só o Error, é uma equipa fantástica que faz parte deste processo da administração. Muito obrigada. 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 não se podia ter sido feito sem o arquivo de estar aqui, preservado, e portanto quero agradecer ao João e à Isabel a confiança que me têm dado para fazer este trabalho e à Fundação, sobretudo nesta nova fase, que é uma fase auspiciosa e que também temos tido sempre obviamente as partes abertas para fazer este estudo, e portanto o apelo que eu faço aqui é que a Fundação encontre os meios, encontre os apoios que merece e que são fundamentais para o futuro dela, mas não é só para o futuro dela, não é só para o futuro de Manos Leares, falar dele é falar da democracia, precisamos de nunca, como ele ensinava, a democracia é uma planta que parece muito forte, mas é sempre muito frágil, é preciso arregá-la, é preciso cuidar dela, e a Fundação é um dos sítios, acho eu, onde, pela memória, pelos objetivos do seu programa, onde essa flor pode ser cuidada. Agradeço muito, a presença do Sr. Presidente da Câmara também é um sinal disso, também é uma coisa do meu prazo aqui de sobrinhar, e portanto estão todos convidados para a segunda-feira, agradeço muito a vossa atenção. Muito obrigada por terem desvídeos e por terem desvídeos tramados. Muito obrigada, boa tarde, julgo que agora já me estão a ouvir, peço imensa desculpa de não dever estar presente, mas por razões de natureza profissional não consegui deslocar a Lisboa, teria muito gosto em estar aí na cerimónia fisicamente, assim não sendo, estarei virtualmente. Queria começar por agradecer e por cumprimentar a Sra. Presidente da Fundação Mário Soares, o Sr. Presidente do Conselho Geral, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e os restantes membros do Conselho Geral que estão presentes nesta cerimónia. Se há duas coisas que nós, eu e os meus colegas do júri, percebemos quando lemos estes trabalhos, foi claramente a sua atualidade. E há de facto duas questões que se cruzam, quer com a temática dos trabalhos, quer com o próprio balizamento que a Fundação Mário Soares tem seguido e que a vida do próprio Mário Soares acabou por nos mostrar. É que o combate pela democracia e pela liberdade deve ser mantido, porque a democracia e a liberdade são, como a situação atual nos mostra, tudo menos realidades absolutas, tudo menos realidades que nós devemos ter por garantido. A verdade é que à medida que nós estamos aqui a falar e a celebrar estes dois prémios, olhamos um pouco por todo o mundo e olhamos um pouco para a Europa e vemos que há constantes muros que estão a ser erguidos, muros que nos fazem relembrar que estes valores que para nós são dados como garantidos não o devem ser. E estes trabalhos, quer o trabalho da Noemi Alfieri, quer o trabalho que venceu do Fábio Faria, mostram-nos precisamente isto e mostram-nos a importância que a história tem para nós compreendermos que nenhum destes valores pode, em momento algum, ser considerado um valor absoluto. Neste sentido, os arquivos têm um papel extremamente importante e a Fundação Mário Soares, por todas as razões e mais alguma, que já foram evocadas ao longo da cerimónia, adquire cada vez mais e com grande visibilidade e com grande vitalidade o papel de uma casa repositória de memória. Uma casa repositória de memória que nos permite reconstruir boa parte da história do século XX, através daquilo que foram os combates pela democracia, mas também os combates pela República que foram surgindo ao longo destes anos e que, de certa maneira, a casa acaba por colocar e por saber disponibilizar ao público, mostrando-nos claramente a importância da preservação destes artigos, sobretudo para que nós olharmos para a liberdade e para a democracia e para verificarmos a forma como foi preciso lutar por ela. Neste sentido, este ano o Júlio de Prémio da Fundação Mário Soares, composto por mim e pelo David Castanho e pelo Carlos Vargas, teve, como já foi dito, uma tarefa bastante, não foi nada em glória nem nada ingrata, foi uma tarefa de grande conhecimento e de grande aprendizado e foi para nós uma constatação bastante feliz de verificar a vitalidade que a Fundação Mário Soares voltou a ter e isso ficou bem representado no número elevado de candidaturas que surgiram no âmbito deste prémio. Na verdade, da apreciação de todas estas candidaturas, nós resultámos por unanimidade a escolha do trabalho do Fábio Faria, Refugiados Espanhóis em Portugal entre a repressão policial e a solidariedade popular, 1936-1945, como já foi dito, resulta do seu trabalho de doutoramento defendido no ISCTE, e este trabalho é, sobretudo, tem uma mais-valia, para além de, tem várias mais-valias, eu vou destacar duas ou três que me parecem muito importantes. Em primeiro lugar, é apoiado num enorme corpo documental, na sua maioria inédito, baseado em fontes de natureza policial, às vezes não tão trabalhadas pelos historiadores, e por outro lado, é uma investigação rigorosa que nos faz mostrar que os impactos de qualquer conflito, e a Primeira Guerra, a história do século XX foi pontuada por vários deles, qualquer conflito, quer seja de natureza militar, quer seja de natureza de outro tipo de combate, tem sempre um lado civil que é preciso não descurar, portanto, e este trabalho mostra-nos precisamente isso, mostra-nos os impactos da Guerra Civil de Espanha na população, no cidadão comum e na forma como ele foi obrigado a sair do seu território, da sua zona de conforto, procurar, como hoje em dia nós vemos em tantas situações um pouco por toda a Europa e também um pouco por todo o mundo, procurar um país de acolhimento que nos permitissem reconstruir ou pelo menos remendar os pedaços da sua vida que tinham ficado toldados por este conflito. E neste sentido, este trabalho é, portanto, uma investigação rigorosa que nos permite precisamente perceber os impactos da Guerra Civil de Espanha na Península Ibérica, partindo sobretudo da análise desta presença dos refugiados espanhóis em Portugal durante os anos do conflito. Por outro lado, o júri entendeu também distinguir, com uma menção honrosa, o trabalho da investigadora Noemi Alfieri, reconstruir a identidade através das literaturas africanas em língua portuguesa, 1961-1974, um trabalho em estudos portugueses e um trabalho também de uma enorme riqueza, sobretudo na forma como nos abre também outras perspectivas para outras disciplinas que não a história e para a forma como esses outros saberes podem ser convocados para nós compreendermos uma realidade que ainda está bastante próxima de nós, que são os próprios impactos da Guerra Colonial e depois do próprio processo de descolonização. Este é um trabalho também bastante inovador, sobretudo no acesso às fontes que foram utilizadas pela investigadora, resulta também da sua tese de doutoramento, e aqui eu destacava a mais-valia e a importância de se consultarem, de se começarem a consultar também arquivos, nomeadamente de alguns destes países que estiveram envolvidos na Guerra Colonial, e o caso da Noemi Alfieri ela vai trabalhar os arquivos de Angola. Portanto, é também um trabalho interessante, sobretudo do ponto de vista da análise, e é um trabalho que nos remete também para estes combates que foram sendo travados pela liberdade, pela democracia e, neste caso, pela própria independência destas antigas colónias portuguesas. Na verdade, ambos os trabalhos mostram uma coisa que é bastante importante, a meu ver, que é o facto de cada vez mais, e de forma bastante clara e vincada por este trabalho destes dois jovens investigadores, o facto da história de Portugal não poder ser nunca feita e muito menos lida de forma isolada e descontextualizada, tem que ser lida sempre do ponto de vista global em que essa história se vai desenvolvendo e se vai cruzando. E ambos os trabalhos mostram-nos precisamente isto, o poder desta transdisciplinaridade, o poder desta globalização do saber e o impacto de dois conflitos aparentemente distantes, mas que se tornam relativamente próximos pelos cruzamentos que provocam, pelos cruzamentos interdisciplinares que provocam, e sobretudo pelos impactos que provocam muito para além das suas zonas de incidência promenorizada, neste caso Espanha e depois, no outro caso, as próprias colónias portuguesas em África. Neste sentido, eu queria terminar, obviamente, por agradecer o convite que me foi dirigido, dizer que foi um prazer enorme trabalhar com o Carlos Vargas e com o David Castanho, ao longo das várias reuniões que tivemos para chegar a um consenso relativamente, não foi difícil chegar a consenso no âmbito deste prémio. agradeço uma vez mais a iniciativa, felicito a Fundação por este trabalho e muito obrigada e felicito, obviamente, ambos os vencedores. Muito obrigada. 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 suspeitos de serem afetos à república e à frente, à frente, à frente popular. A segunda metade do ano de 1936, portanto, quando a guerra civil dispara é o que acaba por ser o período mais complicado para hoje em que são os aristas em termos de entradas de refugiados espanhóis que eram muitos considerados indesejáveis. Estas entradas foram mais significativas especialmente até setembro de 1936, tornando-se depois mais esporádicas e menos e menos negrosas, o que se relaciona com o facto de as forças franquistas terem, então, controlado de uma forma mais intensa e mais incisiva a fronteira. Fiz um movimento de refugiados de Bolsa Ouzar para reforçar as esmãs em uma fronteira, julgando expectivos para as zonas mais afetadas, ordenando uma maior cooperação, um maior entendimento entre as diferentes forças policiais e militares portuguesas, ainda assim o aparelho de vigilância fronteiriço do Estado Novo, nesta época, revelou-se bastante frágil, uma vez que, de facto, não cumpriu o objetivo essencial, que era impedir a entrada de muitos destes espanhóis. Portanto, as grandes preocupações dos imersos do Ouzarista passaram por evitar que estes refugiados após a sua entrada entrassem, de facto, armados, portanto, a tentar manifestar-se aqui o receio dos movimentos profissionais, e, por outro lado, também uma das outras grandes preocupações é impedir que estes refugiados conseguissem contactar com a população portuguesa, o tal receio do contágio biológico. E foi neste sentido, então, que se assistiu ao desenvolvimento de uma intensa redução contra os refugiados espanhóis, contra a população portuguesa local, que, de facto, era acusada de lhes prestar auxílio e, nesse sentido, acabava por facilitar a sua permanência no país. Neste sentido, foram implementadas diversas estratégias progressivas que passaram pela prisão, pela concentração em campos especiais, por causa de barrancos, pela expulsão, pela entrega de refugiados às forças franquistas, e é neste sentido, de facto, que podemos verificar que houve uma colaboração do regime salazarista com o plano de estímil de Francisco. Para terminar, quero, então, dizer que é para mim uma grande honra receber este prédio, sobretudo, numa cerimónia com significativa como esta, em que se evoca o 97º aniversário do investimento para o Dr. Mário Soares. Como tal, agradeço à Fundação Mário Soares Maria Barroso, à Fundação Mário P, bem como aos aumentos que a compuseram o júri deste ano. No entanto, devo-se ao entrar, porque não presto-me dúvidas que este processo de investigação e o estudo que foi construído não dependeu apenas de mim, do meu trabalho, mas de um imenso conjunto de pessoas, que vão desde o meu ciclo, o ciclo mais familiar, mais pessoal, até o domínio mais profissional. Assim, para a comparação desta tese, desta investigação, considero que foram fundamentais que todos os autores deixaram o seu contributo intelectual, as suas investigações disponíveis para todas as pessoas que se interessem, de facto, possam seguir o seu caminho e trilharam em termos de investigação. Também agradeço aos arquivos, às bibliotecas que frequentei, pelo apoio que foi prestado, todo o apoio também dado pelo CES, Centro de Investigação e Estudos de Psicologia de Lisqueté, Instituto Universitário de Lisboa, a cabo ao que pertenço, assim também como agradeço ao Bolsa do Doutoramento atribuída pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que o debate me permitiu desenvolver este trabalho. Agradeço ainda ao corpo docente do Departamento de História de Lisqueté, Instituto Universitário de Lisboa, que ao longo de muitos anos, de mais de uma década, me ensinou como estudar a história, como fazer a história. Agradeço ao Júri, que resolviu a minha tese nas provas públicas do Departamento, cuis comentários contribuíam significativamente para enriquecer, para melhorar este estudo, para abrir novas linhas de investigação, e, muito particularmente, a agradeço à minha orientadora, a professora Doutora Maria João Bares, enaltecendo a sua paciência, a sua disponibilidade, o seu nível científico, o seu incentivo, e a sua partilha do município, muito obrigado. Por novo, mais uma vez, à aprovação Mano Solares de Maria Pagoso, à aprovação EGT, e os meus agradecimentos pela atribuição deste prémio, aplaudindo esta iniciativa, que muito incentiva ao estudo da história contemporânea do Portugal. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Aux Verbos, cumprimentar não se apropriarem, o seu poder no terminal, para todos os nossos que estão aqui com, aqui noacyl asИGEN, mas filled com primeira especial os dois filhos. a Doutora그� o Sr. Presidente da Câmara Municipal dos Dois, José Manuel dos Santos, Comissário do PS, Secretário-Geral da Desenvolvimento do PS, enfim, todos os elementos que nós temos aqui também, com uma preocupação de prestar contas no programa que apresentámos já lá vai há alguns meses. E, de facto, uma das nossas prioridades foi precisamente o site da Fundação com esta intenção de dar possibilidade à Fundação e de mostrar as suas diversas dimensões. Portanto, isto está muito lindo para a vida própria, não é suposto, mas o homem ainda consegue dominar a máquina por enquanto. Antes de mais, este caso é o que eu quero dizer, porque as mulheres normalmente terminam uma coisa lá. Queria agradecer à Beryl Coates e a Notícias Nacionales já o fez, mas este agradecimento tem que ser um agradecimento muito especial, porque este site foi feito com com uma amizade, com uma competência e, sobretudo, com uma competicidade enorme. E, por isso, a Angéria, o Manuel, gostam muito, muito obrigada. Foi um imenso privilégio trabalhar com esta equipa, a Marta, que aqui está também, a Marta José, o Miguel Ribeiro, que estive a trabalhar também muito intensivamente. mas aqui do lado da Fundação, que é o Sr. do Plá, também, e ali com um elemento especial e o Guerreiro, que faz sempre com que todas estas questões técnicas, menos o PowerPoint que está a lançar sozinho, que funcionem sempre na perfeição. Bem, muito bem. Bom, mas isto tudo, porque eu também não queria demorar muito, mas queria chamar a atenção para alguns aspectos deste portal, sobretudo, também com a intenção de ficar à disposição das pessoas, nomeadamente nas críticas, nas sugestões. É uma primeira apresentação, vai ficar parcialmente no ar, muito em breve, e agora vai aos pedaços, porque desde logo ele tem a sofisticação que corre da própria Fundação Mário Soares Negros. Aqui trata-se de ter um espaço de comunicação, trata-se de ter um espaço de apropriação social, que é sempre a nossa grande preocupação, e que a Fundação esteja ao serviço da cidade, esteja ao serviço das pessoas, e por isso há aqui sempre uma dinâmica muito grande de relação com a sociedade, mas depois é um tanto de tudo isto e existe um arquivo e uma biblioteca de uma importância muito grande, aliás, este hoje também é o dia em que se celebram as bibliotecas e os arquivos do nosso país, e portanto fica aqui também essa homenagem, e nem precisamos, com tantos equipamentos que temos fechados ou as condições menos adequadas, mas temos que contar também tudo o que é afim da Fundação como arquivo, mas também as suas atividades. Desde logo, uma das específicas do site é precisamente cumprir aquilo que foi o compromisso e que está agora no fundo da redação, o site que é dedicado a Mário Soares e a Maria do Rosso, e portanto será sempre um portal, um site que tem cumprimento do percurso de ambos, como queremos, na sua história e na sua relação, já é preferido por outras palavras que neste arquivo conta-se a história do país, conta-se a história destas pessoas, mas de facto conta-se a história muito, muito, muito ampla daquilo que tem sido a nossa história contemporânea. E essa é a preocupação, dando a possibilidade das pessoas a formarem. O que temos hoje aqui com o prémio da Fundação Mário Soares, eu tenho gosto de acompanhar desde sempre, quando eu fui lançado e a história contemporânea deles é salvo, a Fundação Mário Soares é que é repositório também dessa memória toda, por exemplo, eu tinha passado com as suas desastres que têm sido feitas e estes estudos todos que têm sido dedicados à história contemporânea e eu também como académica gostava não só de felicitar os dois primeiros, mas de salientar a importância que a Fundação tem aqui para a produção da história contemporânea e o significado que tem de estarem aqui presentes para além dos primeiros os seus orientadores que era a professora Maria João Vaz, que era o João Luís de Lisboa, mas também os representantes das instituições a Fundação vive com esta praticidade com a academia é muito importante e por isso está a senhora reitora Maria Vaz, que está também o subdiretor do lado de ciências sociais e humanas e foi muito bonita a intervenção do Perniel e de facto estas coisas também não se fazem sozinhas mas estão assistindo que as pessoas tinham que estudar e as instituições da intervenção Mário Soares tem que proporcionar agora com a Fundação e também por isso esta produção do conhecimento e da compreensão do Portugal Contemporâneo mantém-se como um aspecto aqui muito central no portal da Fundação e disponibilizando todos estes conteúdos agora é fácil falar em ciência aberta essas coisas todas a Fundação Mário Soares pratica isto desde a sua agência e de facto foi dos primeiros arquivos com a preocupação de digitalização e disponibilização destes conteúdos à sociedade e é isso que se pretende também desenvolver neste portal ampliando a Casa do Mundo ou ligando evidentemente também fazendo um esforço grande de renovação da Casa do Mundo se não havia dúvidas acerca da sua relevância ou das consultas que teve o Diário de Lisboa a amplitude destes arquivos e a sua disponibilização pública até em tempo de convívio atingiu diversões e diversões se não temos muitas instituições em Portugal a fazer isto a Fundação Mário Soares que o médico não me deu foi o seu ADN nesse trabalho tem aqui uma contribuição que é inestimável e que evidentemente vale a pena se alimentar até no tratamento de arquivos se continuar este acesso aberto ao conhecimento da herança cultural que temos os esforços são imensos já estão vários dias agora também disponíveis o inventário estará também muito brevemente disponível e de facto aqui praticamos o acesso aberto a sério e sobretudo o que queremos incentivar é mais teses mais tabais que utilizem os fundos deste arquivo não falamos só de arquivo falamos na biblioteca que nos ensinam também que aliás está em ligação aqui também com os serviços da Tampa Municipal de Lisboa no sentido de a disponibilizar cada vez mais a sociedade em geral por outro lado a Fundação Mário Soares tem também uma importante ação às vezes menos conhecida aqui ela tem uma expressão muito interessante mas tem tido também no seu passado uma ação importante de pedagogia de literacia de apoio não só na educação como evidentemente também no plano da ciência e um compromisso muito claro também com aquilo que é o papel social cultural científico científico das fundações temos esta preocupação como aqui estava referido neste slide que já estava a fugir também de revitalizar a posição e a notoriedade internacional da fundação neste momento e por diversos reunimos Portugal a fundação Mário Soares está integrada em mais fundações no plano internacional aliás este ano passou também a fazer parte da fundação europeia de estudos para nós é muito muito importante para além das outras publicidades europeias e internacionais e as relações que vão existindo nesse domínio internacional efetivamente são interessantes e o reconhecimento de Mário Soares e da sua ação é muito amplo nestes contextos institucionais e por isso faloemos por aqui também mas a cultura cívica há preocupação e aqui apanhada também pela missão da Dra. Maria de Jesus Ferroso no sentido de criar aqui também um espaço de algo de inspiração de formação daquilo que a Maria de Play também tem que estar a trabalhar nesse domínio enfim de acompanhar as pessoas no seu processo de formação é muito relevante e será também aqui uma área importante no portal da fundação que evidentemente conferirá considerar o espaço de primazia que era o percurso de Dr. Mário Soares que é a Dra. Maria das Sessões Portanto por isso nesta fase vamos ligando com os recursos que existem este portal tem um tanto uma complexidade muito grande de facto estas coisas aparecem feitas enfim alguns especialistas sabem que a montante diz que está um trabalho impressionante temos o gosto de não ser um portal qualquer de ter sido feito precisamente com essa preocupação de permitir uma atualização permanente mas sobretudo de permitir garantir este serviço de fundação que tem de prestar à sociedade que tem de prestar à sociedade e às pessoas e como há pouco José Manuel evocava a Natália Correia neste livro de bibliotecas de facto é isto que nós temos a noção não é? De facto sem memória não há pensamento e é esse sentido crítico que existe também nesta relação porque sem pensamento não há ideias como ela dizia e sem ideias não há portanto é esta caminhada pela liberdade que podemos continuar a acontecer aqui na formação Mário Soares e Mário Barroso e o site será também também eu gosto das pessoas seja eu usar pelos jovens pela academia é por isso que é relação às filhas e por isso também quero a Isabel que eles já entenderam que ela não devia morrer porque podemos deixar que isto esponja é absolutamente incrível não seja tão bem salvaguardado o sábio conhecido das pessoas portanto é este o trabalho que também fizemos aqui ao longo deste ano e muito a gente vai fazer agora também pelos compromissos do futuro é o que não vai ter a dizer que queremos fazer o site preparado para o futuro temos por frente agora ativos muito importantes é o para já o 50-mário do Partido Socialista temos um projeto muito grande com o Partido Socialista de tratamento de todo o seu arquivo e a formação do Partido Socialista tem também essa competência e temos o 5-mário do 25 de abril que foi de propósito para poder dar o alívio também com o 5-mário do 25 de abril articulado com o 5-mário do Mário Socialista eu acho que ele também nasceu marcou-me o nascimento do 25 de abril para fazer essa experiência e porque de facto e é para isso que nós também queremos preparar este portal se o frio fizer só um cheirinho do portal que lhe vem isso nasce logo com esta com este período da existência também a Lívia de Mariel é mostrar que o portal é um portal de ambos e que se faz aqui na Fundação da Lívia de Rosa e valorizar este patrimônio cultural imenso que temos acredito que o arquivo é de facto permite-se descobertas todos os dias e a relação então com o percurso de história de Mário Socialista e de Mário Socialista e de Mário Socialista além disso além disso o espólio fotográfico que existe também é notável Mário Socialista também soube acompanhar fotógrafos de excelência e eles têm sido vidas também na disponibilização e na sequência de todos estes escritores enfim o portal agora é de todos nós tentamos que ele seja o melhor possível com a ajuda e o trabalho de ver enquanto muito obrigado Boa tarde a todos em primeiro ao seu presidente do Conselho Geral Dr. Vasco Vieira de Almeida à Sra. Presidente Dr. Isabel Soares ao meu querido João Soares antecessor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa a todos os amigos a todos os familiares a todos os camaradas de Dr. Mário Soares não só no sentido político da palavra camaradas mas também no sentido francófilo ali cá na rada que eu sei que ele gostava muito senhores e senhoras membros do júri caríssimos discoletas começaram por felicitar em primeiro lugar os permeados eu passei cinco anos a trabalhar com investigadores com cientistas e o vosso trabalho tem tanto de solitário tem tanto de difícil tem tantas dificuldades que estes momentos são tão importantes na vossa vida e por isso queria vos felicitar felicitar por isso porque é tão importante e muitas vezes quem tem outras profissões não percebe a importância do prémio nas nossas vidas e nós sentimos isso também na voz do Fábio essa importância e obviamente na Noemi também depois aquilo que lutei durante cinco anos na Comissão Europeia que é a força das disciplinas e da intersecção entre as disciplinas tanto que falei com a Dra. Maria Luísa Rodrigues e com tantos outros da importância dessa cruzamento que hoje temos para a criatividade entre as ciências sociais e as outras ciências sem esse cruzamento não há inovação não há criatividade e estes projetos são prova disso mas mais importante para mim hoje que está aqui obviamente é falar e invocar Mário Soares tarefa de certa forma que parece tão fácil mas ao mesmo tempo é tão difícil fácil porque Mário Soares é o pai da nossa democracia fundador de um dos partidos mais importantes para a democracia portuguesa e um opositor ao Estado Novo homenageá-lo é tão justo quanto é urgente recordá-lo recordar aquilo que muitas vezes não fazemos em Portugal recordar os nossos símbolos e Mário Soares é mais do que tudo um símbolo português e todos de uma forma ou de outra de esquerda ou de direita colhemos lições do seu lugar do seu percurso da sua vida mas ao mesmo tempo é tão difícil falar de Mário Soares não só pela sua dimensão mas pelo fato de que a estrada que o percorreu dificilmente se poderia repetir nos tempos de hoje a sua personalidade era única a sua história não é menos excepcional ao contrário muitas vezes daquilo que vemos na atual classe política Mário Soares não criou as circunstâncias nas quais rapidamente alcançaria o sucesso nem esperou pelas circunstâncias que mais facilmente lhe atrariam esse sucesso Mário Soares não teve o luxo do taticismo nem a sorte daqueles que podem dizer que podem passar na política sem fazer nada Mário Soares tinha algo superior que eram as suas convicções Mário Soares acreditava acreditava profundamente e todos o reconheciam desacreditava na democracia contra todos os regimes ditatoriais e liberais e tudo aquilo que eu sabia acreditava na liberdade num país onde a censura à imprensa a arte a opinião era a regra e acreditava num Estado social europeu contra uma visão ultrapassada e organizamento só de Portugal ontem à noite estava em Paris naquilo que foi o festejo dos 25 anos da fundação Jacques Delors onde sou vice-presidente dessa fundação e aquilo que falávamos era de Mário Soares porque Mário Soares marcou exatamente esse lado de Jacques Delors da parte social do projeto europeu Jacques Delors que era um homem que estava de certa forma num cruzamento entre os sociais democratas e os democratas cristãos tinha realmente nesse cruzamento esta inspiração de Mário Soares daquilo que era o Estado social europeu e o caminho que fizemos até hoje Mário Soares acreditava e acreditou num tempo em que as convicções eram demasiadas vezes acompanhadas pela solidão pelo isolamento pelo exílio como ele próprio viveu e eu que sou filho de um combatente ao Estado novo de um jornalista não esqueço o papel que ele teve como advogado de defesa desses homens e dessas mulheres como o meu pai lutavam todos os dias como jornalistas na província em Portugal apesar de vermos famílias políticas distintas tenho certo que esse conjunto de lutas de liberdades inauguradas e defendidas por Mário Soares são um denominador comum na nossa democracia europeia que desenvolveu o nosso país que é a história de Mário Soares e que é o denominador de todos nós como político além desse diário guardo comigo três traços que Mário Soares tinha e que eu arrisco dizer que de certa forma também me inspiram primeiro a alegria só falei uma vez com Mário Soares ao telefone e essa alegria essa voz forte que ele tinha era extraordinária o seu lado de certa forma descompetido em que eu o tratei com o senhor presidente como devia e ele me diz não, não trate-me por Mário Soares era extraordinário ouvir uma voz que nos dava essa segurança esse lado de certa forma em que não tinha rancores esse lado que era tão único na sua personalidade essa capacidade de ver o melhor em cada negrume esse otimismo contagiante é o mesmo que eu gosto de estar na vida política Mário Soares começou a sua primeira campanha presidencial em 86 com 8% das intenções de voto mas para ele não havia impossíveis eu acredito que é assim que se deve estar na vida pública desafiando cada impossível roubendo com cada inevitabilidade e nunca desistindo de lutar é esse o segundo traço que aqui lhe levo a perseverança a crença profunda que quando tem de ser tem mesmo de ser a coragem física igualável que mostrou nos momentos chave da democratização da república a resistência quando tudo parecia perdido no primeiro descaso no fundo monetário internacional em que a sua capacidade de negociação foi única e que trouxe Portugal de volta uma missão com a qual também me identifico que também testemunhei eu lembro-me desse profenema de ele dizer tudo aquilo que ele achava que tinham desfeito mal mas a coragem que era preciso para enfrentar um momento tão difícil e finalmente o pluralismo de Mário Soares a noção de que era fundamental a seguir à revolução ter dois partidos que representassem uma alternativa entre si recusando as tentações presidencialistas de algum ou de certa forma uma união entre os socialistas e os sociais-democratas numa só força política ele era no fundo um democrata público entendia que essa diferença entre dois partidos era essencial essa diferença tão difícil de explicar na Europa quando dizemos que há um partido social-democrata e um partido socialista em Portugal foi fundamental para a nossa democracia e eu Mário Soares percebia que essa diferença era essencial ela é essencial para a nossa democracia basta recordar a dimensão de Mário Soares quando e lembro-me tão bem do meu pai me contar do célebre comício da Fonte Luminosa esse comício que tinha desde católicos a artistas naquela assistência para compreender que para Soares pela democracia não se fechava a porta a ninguém e é com essa pluralidade com esse espírito de inclusão também gosto de estar na política a seguir ao 25 de abril Mário Soares disse-nos depois de inventar a democracia teríamos que inventar os democratas e é com muita felicidade que entrego aqui este prémio hoje na casa desta nossa cidade que é Lisboa provando que na longa viagem que é a construção de um país em liberdade seguimos voando com as luzes que ele nos deixou muito obrigado está concluída na nossa cerimônia eu queria mencionar e agradecer a presença de todos as intervenções que foram feitas e que merece de citar os candidatos está terminado assim a presença a presença Obrigado.